Tá conhecendo a televisão Moombocker, tá na parada Acaba Se chegar no último, vai se começar de novo Porque é randômico o negócio Felipe Eles vão invertendo Bebele, olha lá Eu tô filmando, bobo Quando chegar lá no Itaú Dobrar a esquerda Porque nós dobramos a direita Dobrar a esquerda e já cai na indianapa Não, cai na indianapa É, só invertendo Acho que dá pra isso Não, não, qualquer coisa Não, 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 não É claro Parar e pergunta Não, não tira Que desculpem Perdi Isabel 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 Ele Fica mais pra perto Chica mais pra perto Tá filmando Tá filmando Isabel Isabel Ah, quase duro, né? Nem precisa. Ah, mas está filmando, sim. Você deve ir na Colômbia? Ah, e o outro lado? 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 Alarmada. Tá, cara, não é que se vá. Vamos para aqui a quem levou a alama. Nenha? Por isso... A gente... É isso aí... É isso aí... É isso aí...